Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 10 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque de drones e mísseis russos contra o território ucraniano de ontem para hoje. O foco foi principalmente Odessa e Mykolaiv. Mais uma vez, a maior parte dos drones e mísseis foi derrubado, mas alguns, infelizmente, atingiram o alvo aqui. A Ucrânia também fez um ataque numa base militar aqui em Bryansk, no norte da Ucrânia. E tivemos também um helicóptero russo derrubado aqui próximo da Crimeia. Pelo que eu entendi, foi derrubado pelos ucranianos. Agora, como que eles derrubaram um helicóptero tão longe aqui é que eu não entendi muito bem, mas vamos entender esse assunto. Na linha de frente, não teve nenhuma grande alteração, com exceção da região de Avdívica. A linha Avdívica, infelizmente, os russos conseguiram avançar em alguns pontos ali na linha de frente próximo à Avdívica. Muito preocupante a situação, principalmente pelo outro assunto que a gente vai falar, que é justamente a questão da votação da ajuda para a Ucrânia no Congresso americano. O Mike Johnson continua fazendo todos os esforços para evitar colocar em votação o pacote de ajuda, apesar de ter prometido isso, apesar de ter se comprometido a fazer isso. O fato é que não tem previsão de quando vai ser votada a ajuda para a Ucrânia. O governo do Biden liberou emergencialmente 138 milhões de dólares de ajuda para peças de sistemas de defesa antiaérea, mas a verdade é que o resto, o grosso da ajuda, não tem condição, não tem pelo menos nada definido. E, curiosamente, ontem os russos disseram que o financiamento para o ataque terrorista do Krokos Sityol, aquele ataque que foi feito pelo ISIS-K, mas vocês lembram, os russos mentiram dizendo que tinha financiamento ucraniano, e agora mentiram de novo dizendo que teria sido da Burisma, uma empresa de gás ucraniana que foi conhecida porque teve em determinado momento uma ligação com o Hunter Biden, o Hunter Biden, o filho do Joe Biden, que algumas pessoas dizem ser o laranja do pai, participou do conselho da Burisma, apesar de não ter nenhuma experiência na área. Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Biden caiu da escada do avião novamente, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no www.revolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, lembrar que a gente começou a nossa rifa. A gente está fazendo rifas para ajudar a Ucrânia. Vamos fazer rifas de várias coisas. Uma delas é esse chaveirinho aqui. É um pedacinho de metal que você pode usar como chaveiro, pode usar como lembrança, pode usar como um monte de coisa. É feito com o aço de um SU-30 que foi derrubado em Barmo no início de 2023. Tem todas as informações aqui de estar em ucraniano aqui, mas é só você rodar um tradutor que ele te explica. Tem a coordenada em que o SU-30 foi derrubado, ali próximo de Barmo. Aqui é a caixinha com uma caneta Bic para vocês terem ideia do tamanho. Aqui a coisa, né? Enfim, vem numa caixinha dessa. Isso aqui foi doado pelo Serviço Secreto Ucraniano lá para o Alex Silva. O Alex Silva mandou para mim aqui no Brasil. Está comigo aqui no Rio de Janeiro. E aqui, quem quiser participar da rifa, é só clicar nesse link aqui. Essa aqui é a rifa. Você pode escolher os números e coisa e tal. E são 10 mil bilhetes de R$2. A gente vai sortear quem vai ganhar isso daqui. Essa é a primeira rifa nossa. Eu nunca fiz rifa. Então, eu estou experimentando pela primeira vez para ver como é que funciona isso. Vamos ver como é que funciona. E tem outras coisas para serem rifadas ainda, tá? Um monte de coisa que o Alex Silva mandou de lá da Ucrânia para cá. Essa daqui é a primeira para experimentar. Depois eu devo abrir mais uma série de rifas aí dos outros itens que estão aqui com a gente. E o objetivo é a gente arrecadar dinheiro para ajudar mais uma vez os soldados ucranianos, os soldados ucranianos e os brasileiros que estão na Ucrânia também. Um ponto importante é o seguinte. Eu vou mandar para qualquer lugar do Rio de Janeiro por encomenda simples para o ganhador. Quando você fizer o seu lance, é muito importante colocar o telefone válido, porque eu vou entrar em contato com você pelo telefone que for colocado ali na rifa. Então, o envio por encomenda simples para qualquer lugar do Brasil está incluso no valor. Agora, eu posso, quando eu entrar em contato contigo, com o ganhador, você pode pagar um adicional se quiser que eu mande por DHL, por FedEx, Sedex, etc. E a mesma coisa no exterior, tá? O pessoal que mora no exterior, eu não tenho como mandar porque seria mais caro, mas aí a gente combina alguma coisa. Você paga a remessa, paga a encomenda, eu mando para o exterior, não tem problema não. Muito obrigado ao pessoal que já está participando aqui, já tem um monte de gente com rifa comprada aqui. E vamos fazer mais esse esforço para ajudar os ucranianos lá, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, de ontem para hoje foram 17 drones Shahid lançados pelos russos, 14 foram abatidos, também foram abatidos dois mísseis Ha-59, teve dois mísseis Skander-K e um míssel Skander-M que não foram abatidos, ou seja, atingiram os alvos, né? Os principais pontos de ontem para hoje foram Odessa, Mykolaiv e mais uma vez Kharkiv. Kharkiv está sofrendo muito fortemente, os russos, eles não tem como tomar Kharkiv, tá? Mas eles decidiram tornar a vida dos ucranianos em Kharkiv insuportável, né? Ou seja, é um absurdo completo isso daqui. Bom, os ucranianos responderam em Klintzky, que é ali em Bryansk, bem perto da fronteira aqui no norte, uma base aérea militar russa ali está sendo, foi atingida, um grande incêndio ali, não temos informação exatamente do que foi, mas é uma base aérea que tem na região ali em Klintzky, nessa região aqui, e que teria sido atingida pelos ucranianos, né? Está aqui o grande incêndio ali na região, na verdade não é uma base aérea, é uma unidade militar que tem ali naquela região que teria pegado fogo, segundo o pessoal aqui, né? A outra boa novidade é que um helicóptero russo K-27 foi derrubado ali próximo à Crimeia, né? O porta-voz da marinha ucraniana reportou que o helicóptero foi derrubado. O curioso dessa história é que, o que está todo mundo curioso nessa história é como que os ucranianos derrubaram esse helicóptero, né? Porque, segundo eles estão dizendo, foi aqui perto da costa da Crimeia, né? E, bom, em tese, podem ser mísseis lançados a partir de Mycolaiv, de Odessa e coisa e tal, mas tipicamente helicópteros ficam muito baixos, né? Eles não voam muito alto. Então, é difícil atingir com mísseis esse tipo de coisa, né? Avião você consegue com mais facilidade, mas helicóptero é difícil, né? A gente não tem muita ideia de como que foi derrubado esse helicóptero ali, mas tem a confirmação dos ucranianos e tem a confirmação dos russos também, né? Aqui o canal russo aqui está dizendo que pilotos não morrem, eles apenas voam para longe, não voltam mais e coisa e tal. Não, eles morrem sim, o cara do helicóptero morreu. Enfim, mas isso aqui é a confirmação dos russos de que realmente foi derrubado o helicóptero, né? Vocês sabem o uso de bombas com planador, né? Aquelas bombas que planam até o destino tem sido um problema para a Ucrânia, porque os russos têm usado com muita frequência isso e tem tido um efeito devastador em algumas cidades, né? Agora os ucranianos estão usando a ASM-250 Hammer, que é uma munição de precisão francesa que faz exatamente a mesma coisa. Isso daqui foi um uso ucraniano dessa munição contra um local de tropas russas ali em Yakovlivka. Yakovlivka é nessa região aqui de Donetsk. Yakovlivka, nessa região aqui, pegaram um grupo de tropas russas ali e macetaram as tropas russas todas aqui. Bom sinal que a Ucrânia está conseguindo usar esse tipo de munição também, um pouco de voltar para os russos, um pouco da maldade que eles fazem, é sempre positivo. Mas ainda tem uma diferença fundamental. Aliás, tem duas diferenças fundamentais. A primeira diferença é que os ucranianos estão usando contra tropas russas, diferente dos russos que estão usando esse tipo de munição para destruir a arquiva sem nenhum objetivo militar, né? E segundo, as bombas russas não têm precisão. As ucranianas têm precisão. Então, na verdade, aqui a francesa usada pelos ucranianos tem precisão. Então isso faz uma diferença enorme, isso diminui muito o dano causado e aumenta a eficiência militar da coisa, né? Bom, os russos destruíram aqui uma base ucraniana, liberaram esse vídeo aqui, uma base ali no Oblast de Sumy. Justamente foi o míssil Skandereme que atingiu essa base aqui. A gente falou que teve um míssil Skandereme que não foi derrubado. e isso destruiu uma série de obuses aqui, né? Só que o pessoal lembrou o seguinte, no final das contas, esses obuses, essa base ucraniana aqui, está parada ali desde 2017, ou seja, provavelmente isso daqui era coisa velha, que não tinha uso militar de qualquer forma, ou seja, perderam um míssil Skandereme sem nenhuma utilidade isso daqui, né? Lembrando que isso estava aqui desde 2017, e em determinado momento, em 2022, essa área aqui que foi atingida chegou a estar sob controle dos russos. Então, evidentemente, se fosse alguma coisa de valor aqui, alguma coisa usável, os russos tinham levado para eles, né? Então, não, isso aqui é besteira, não perderam nada, perderam um míssil, à toa. Agora, os ucranianos fizeram um ataque também aqui numa base russa, em que havia um tanque tartaruga. Aquele tanque tartaruga que a gente falou ontem, que é esse tanque aqui, com uma cobertura anti-drone meio estranha aqui, que os russos estão usando, né? Porque eles estão usando os tanques agora como transportador de pessoal, e aí como tem medo de ataque de drone, fica um monte de soldado russo em cima do tanque. Enfim, foi atingido aqui esse tanque nessa região aqui, né? Bom, falando sobre a linha de frente, obviamente, a Straintel traz aqui as informações, mas a verdade é que a maior parte da linha de frente não teve nenhuma grande mudança, onde teve foi justamente em Avidívica. Infelizmente, em Avidívica, os russos avançaram em alguns pontos, em outros pontos, como ela diz aqui, os ucranianos estão fazendo defesa ativa, ou seja, estão de fato deixando os russos avançarem para fazer contra-ataques, para aumentar o desgaste nas tropas russas, particularmente em Semenívica e Berdich, mas teve alguns pontos em que houve, de fato, avanço russo, né? Então, você vê os mapas aqui do Pulevolan, o primeiro mapa que ele coloca é de Barmut, de ontem para hoje não teve alteração, embora a situação aqui não esteja boa, né? Como a gente falou ontem, os russos conseguiram avançar um tanto aqui, chegando próximo de Chassiviar. Agora, aqui é o grande problema, dá para ver um monte de coisinhas vermelhinhas nesse mapa, e teve avanços russos aqui em outra direção, em direção a Novo Kalinov, isso aqui é preocupante, né? Novo Kalinov é uma cidade que a gente nem falava dela, porque estava longe da linha de frente, os russos estão chegando aqui por vários vetores aqui, e não conseguiram avançar em Berdich nem em Semenívica, mas aqui é o sul de Tonenque, em direção ao Mansk, eles avançaram mais um tanto aqui, e também capturaram mais um pedaço de Pervomaysk, que na verdade eu acho que agora eles tomaram toda a cidade de Pervomaysk, o que sobrava de Pervomaysk, ainda em controle ucraniano, foi tomado pelos russos aqui nessa região, né? Na verdade, eles retomaram Pervomaysk, porque a verdade é que os russos já tinham tomado Pervomaysk, os ucranianos fizeram um contra-ataque ano passado, na época da ofensiva de verão, retomaram Pervomaysk, e agora os russos retomaram novamente, enfim, uma ida vai e volta Pervomaysk aqui nessa região, né? Mais preocupante é justamente esse avanço aqui em direção ao Mansk, dá pra ver que os ucranianos recuaram, uma área bem considerável aqui, 7 km², né? É aquela história, os ucranianos estão poupando suas forças, não adianta nada manter esse pedaço de terra aqui, o importante é a ofensiva decisiva, e a gente tem novidade sobre isso, o Zelensky confirmou que os ucranianos têm novos planos para uma contra-ofensiva este ano. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre algumas considerações sobre a China e a Rússia, e fala que a inteligência ucraniana foi responsável pelo ataque na base de Boris Oglebsky, a gente falou sobre esse ataque ontem, né? Uma base ali em Voronezh, que foi atacada pelos ucranianos, e também falou aqui sobre a questão do ataque lá em Kaliningrado, né? E essa é a situação que a gente tem aqui em Kaliningrado, no porto da frota russa do Mar Báltico, e que teve muita, muita operação aqui, muito movimento aqui na região de rebocadores, provavelmente para salvar o navio que os ucranianos atingiram ontem, né? Dá para ver aqui um monte de movimentação nesse porto, que normalmente não é tão movimentado assim, né? O pessoal está explicando aqui que, num princípio, um rebocador foi visto próximo do V Vartanov, que é provavelmente para abrir a barreira de drones que foi colocada ali até o final do dia, né? Vários outros rebocadores foram também operando ali na região do porto, ou seja, provavelmente essa movimentação justamente pelo ataque ucraniano contra o navio ontem, né? Bom, Bom, continuam os alagamentos na Rússia, agora que são outras cidades aqui na região de Orenburg, justamente porque o rio Ural continua subindo e cada vez mais vai chegando a jusante do rio, né? E só piora a situação ali, né? Aqui também alagamento e coisa e tal, isso afeta a guerra. Aqui, por exemplo, na direção de Orsk, que é na região de Orsk, onde está alagado ali na Rússia, provavelmente essa antena de radar Voronezh-M, que é parte do sistema de vigilância russo, está inoperante justamente por conta do alagamento, né? Sem contar refinarias e mais um monte de coisa. Bom, e a Rússia continua acumulando falhas, pela segunda vez no mês, os russos não conseguiram lançar o foguete deles, o Angara A5 não conseguiu decolar da base, né? Enfim, continuam acumulando falhas aí nessa história, né? E a gente tem informação de que hackers ucranianos destruíram os sistemas do Moscollector, que é a companhia de esgoto de Moscou, está aqui a conversa deles aqui dizendo isso. A gente não tem grandes informações além disso, mas certamente é bom, porque ataque hacker sempre prejudica bastante o outro lado, né? Agora, a grande notícia do dia é que o pessoal resolveu fazer uma ligação que eu sinceramente não entendo, né? Vamos ver se a gente destrincha essa história aqui. Você sabe, teve o ataque terrorista contra o Crocos City Hall aí algumas semanas atrás, foi um ataque terrorista mesmo, o ISIS-K assumiu o atentado, né? Muitas pessoas morreram, coisa e tal, um acidente terrível, né? Ninguém é a favor de terrorismo. Mas, enfim, os russos decidiram dizer que isso era ligado à Ucrânia. Todo mundo sabe que não é ligado à Ucrânia. Os Estados Unidos avisaram que o ISIS iria fazer esse ataque. Até o Irã avisou a Rússia que o ISIS iria fazer esse ataque. A Rússia, que achou que isso aí era propaganda e não sei o que lá, não quis fazer nada. No final das contas, acabou acontecendo o ataque. Aí, o que eles fizeram? Estão querendo jogar isso no colo da Ucrânia, né? A gente falou no vídeo de ontem que os prisioneiros, os terroristas capturados nesse ataque, confessaram que iriam receber um milhão de rublos em Kiev, que teriam que ir para a Ucrânia para receber um milhão de rublos. É lógico que confessaram porque você viu como é que eles foram tratados, né? Cortaram a orelha de um, arrancaram os olhos do outro, não sei o que lá, o cara tendo choque no testículo. Cara, confesso o que você quiser, né? Diz aí o que você quer que eu fale, eu falo, né? Lógico. Então, é lógico que isso aí é coisa plantada, é narrativa que os russos estão fazendo para tentar jogar a culpa na Ucrânia. Só que agora eles deram um passo além. Eles estão dizendo aqui que isso foi ligado à companhia Burisma, né? Aqui está a porta-voz de alguma coisa lá em Moscou dizendo que o atentado às pessoas do Croco City Hall foram pagas pela companhia de energia Burisma. A Burisma é uma companhia de exploração de gás na Ucrânia, é a maior companhia de gás da Ucrânia e teve um rolo com o Hunter Biden, para quem não lembra dessa história. Lá em 2014, portanto, muito antes do Zelensky, muito antes da guerra e coisa e tal, na época, o Obama era o presidente americano e o Biden era o vice-presidente americano. E havia essa mesma história de ajuda americana para a Ucrânia. E, na época, parece que teve uma confusão, que houve uma investigação que foi parada por conta disso. O Biden até se gaba de ter obrigado o governo ucraniano da época, não era o Zelensky, a parar a investigação. E o fato é que, nessa época, a Burisma contratou o Hunter Biden para o conselho de administração da empresa. Esses cargos, tipicamente, são cargos que você recebe muito, não tem que fazer muita coisa, de vez em quando você tem que ir lá para decidir coisas sobre a empresa. Então, é meio estranha essa contratação mesmo. Agora, não é a primeira empresa que faz contratação de político ou amigo de político para tentar obter favor de político. Aparentemente, essa foi a ideia. A ideia é que o Hunter Biden seria o laranja do Joe Biden e, na época, o Joe Biden teria recebido alguma ajuda do governo, teria recebido dinheiro do governo ucraniano para os Estados Unidos ajudarem a Ucrânia. Essa era a situação investigada na época. Agora, a questão toda é a seguinte. Isso daqui não avançou essa história, não foi feita mais investigação nisso daí. Tudo isso daqui foi durante o governo do Petro Poroshenko. Aqui dá para ver que esse cara aqui, certamente, é o Rousset, está tentando ligar o Zelensky. Está falando que teve um cara que foi um oficial da CIA que entrou em 2019 e teve aqui o cara que era o dono da TV que mostrava o show do Zelensky. Ou seja, nenhuma ligação direta com o Zelensky no final das contas. Mas esse caso aconteceu lá em 2014. E por que os russos estão querendo agora ligar isso com o Burisma? Mentira isso. Evidentemente que é mentira. Não tem lógica nenhuma esse dinheiro ter partido da Burisma para pagar terroristas, nada disso. Mas pode servir aos propósitos, por exemplo, do Trump nos Estados Unidos. Isso pode servir para requentar esse caso e eventualmente ajudar o Trump nas eleições lá. Pode ser essa situação que eles estão colocando aqui. Reativa um caso que estava meio morto. É lógico, tem que ser investigado isso daqui. Se tiver coisa errada, tem que ser tomadas providências, evidentemente. Mas é um caso meio requentado, um caso antigo. mas isso daí traz de volta, traz à tona essa situação. Vamos ver o que os russos estão pretendendo com isso daí. Até onde que vão com esse negócio. Porque agora eles querem... É muito engraçado isso. Qual que é a evidência? A evidência é que nós investigamos aqui, chegamos à ligação. Não tem ligação nenhuma, na verdade. Eles dizem o que querem. Bom, os ucranianos estão reforçando as fortificações em Rarkiv, construindo trincheiras e coisa e tal, um monte de coisa por ali. que bom que estão fazendo isso. Eu acho que é importante, sem dúvida alguma. Não se acreditava que isso fosse algo crucial, mas se mostrou crucial. Então vamos em frente, fazendo mais fortificações em Rarkiv. Muito embora, eu disse para vocês, eu não acredito que os russos tenham capacidade de tomar Rarkiv. Eles estão querendo destruir Rarkiv só por destruir, só pelo dano mesmo. Bom, vocês sabem, a gente falou sobre o plano de paz do Trump, que vazou em uma reportagem que é absurda. Segundo o Ashton Post, o plano do Trump envolve pressionar a Ucrânia para entregar a Crimea e o Donbass para a Rússia e com isso encerrar a guerra. Ou seja, seria um meio termo. A Rússia ficaria com o Luhansk inteira, a Donetsk inteira, mas a Porísia e a Herson voltaria para a Ucrânia e coisa e tal. É um absurdo, não se faz esse tipo de coisa, não tem nenhuma possibilidade disso. Apesar de descartar a ideia, as ações do Trump e o que ele disse na última década, junto com o que ele falou que conseguiria acertar a paz em 24 horas, diz que o que ele pensava era alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eu concordo. Provavelmente a ideia do Trump era uma ideia idiota nesse sentido de acabar em 24 horas. O meu ponto que eu falo aqui, eu falo sempre, que o Trump, mesmo que ele tenha essas ideias idiotas, as instituições nos Estados Unidos são muito mais firmes do que aqui no Brasil. Ele não conseguiria fazer uma besteira desse tamanho. Ele acabaria, ele está usando isso como moeda eleitoral, mas no final das contas, ele acabaria sendo também um oponente da Rússia, ajudando a Ucrânia do mesmo jeito. A estratégia parte do princípio que a Ucrânia é incapaz de ganhar e retomar essas regiões que foram conquistadas. Apesar de 25 meses de guerra grande dos ucranianos já terem retomado toda essa área em azul aqui, sim, a Ucrânia é plenamente capaz de retomar essas áreas todas que foram invadidas pela Rússia e vai fazer isso. Essa guerra só acaba com a Rússia saindo da Crimeia, do Dombai, de todas as regiões invadidas. Mas é aquele negócio, essa é a estratégia que colocaram. E não tem nenhum motivo para acreditar que isso vai funcionar, até porque a Ucrânia não aceitaria isso. Agora, enquanto isso, o Mike Johnson continua segurando a votação da ajuda para a Ucrânia. Isso é uma coisa muito triste, os republicanos continuam pressionando ele. Aquele grupo minoritário, não são todos os republicanos, aliás, a maior parte dos republicanos votaria a favor da ajuda para a Ucrânia, mas ele está sendo pressionado por aquele pequeno grupo de russetes ligados ao partido republicano para não botar em votação a ajuda à Ucrânia. A promessa era ontem, ontem não foi. Vamos ver o que acontece com isso daqui. O secretário de defesa americano, Lloyd Austin, reclamou dos ucranianos atingirem refinarias porque isso está aumentando o preço do petróleo. Ele disse que achava que a Ucrânia deveria procurar outros alvos e não sei o que lá. E é uma coisa ruim isso. Realmente eu acho um absurdo esse tipo de demanda deles. Mas isso pode ter muita coisa de política. Pode ser que ele esteja falando isso também para dar uma satisfação política a algum grupo para justamente fazer a aprovação do pacote depois que se dane o que vai acontecer depois. Bom, e do lado positivo nesse mesmo discurso ele falou que está enviando para a Ucrânia 138 milhões de dólares devido à necessidade urgente de suporte técnico para sistemas ROC de defesa antiaérea. Então a Ucrânia está sofrendo muitos ataques aéreos então isso aqui é uma necessidade urgente estão mandando este pacote antes da aprovação final. O Bay ainda tem 4 bilhões do último pacote que ele poderia mandar de ajuda para a Ucrânia mas está segurando está mantendo isso daí é muito triste essa história. O Josef Borel que é o representante para relações exteriores da comunidade europeia disse que falou com o Dmitry Kuleba e ele está desesperadamente procurando pedindo 7 baterias Patriot para proteger o país ele considera inconcebível que nós não sejamos capazes de fornecer para eles dado que o Ocidente os exércitos do Ocidente tem mais de 100 baterias do Patriot a Ucrânia precisa de 7 pelo menos para melhorar a situação atual que está lá tomara que isso resulte em alguma coisa os americanos entregaram para a Ucrânia uma série de mísseis e armas e equipamentos que foram tomados dos Huts lá na defesa do Mar Vermelho que foram tomadas da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã entre 2021 e 2023 o Irã fornece essas armas tipicamente para os Huts para o Hamas para o Hezbollah e os americanos em várias operações conseguiram retomar algumas dessas armas e vão entregar essas armas para a Ucrânia agora excelente notícia também foi definida uma parceria entre a Alemanha e a Ucrânia e outros parceiros da União Europeia para justamente comprar sistemas Patriot no mundo todo de diferentes nações para entregar para a Ucrânia isso foi falado pela ministra das relações exteriores da Alemanha uma excelente notícia isso daí e bom a contabilidade dos F-16 a Grécia vai transferir 32 F-16 para a Ucrânia não se sabe quando a França precisa aprovar essa transferência mas isso parece ser uma coisa já decidida isso em adição aos 65 F-16 da Dinamarca e da Noruega e da Holanda que foi aprovado pelos Estados Unidos ou seja além desses 65 teria mais 32 97 jatos F-16 que a Ucrânia deve receber mas a gente ainda não sabe quando que isso vai acontecer e bom a Ucrânia desenvolveu um novo plano para uma nova contra-ofensiva segundo Zelensky ele falou isso em uma entrevista com a Bild uma revista alemã sobre possíveis negociações ele falou que eu posso concordar com qualquer coisa mas a questão é que o Putin não vai cumprir a promessa dele então para que negociar não faz sentido a Rússia tem mais pessoas e mais armas mas se a Ucrânia receber ajuda do Ocidente se continuarmos a aumentar nossa produção doméstica e o problema não é o número de pessoas mas sim a qualidade das armas nós estamos fazendo todo o possível para evitar que russos capturem Rakiv e nossos parceiros tem certas armas que nós precisamos hoje para sobreviver eu não entendo porque eles não nos mandam essas armas ele está falando evidentemente do Taurus pois bem parece que temos um plano novo para uma nova contra-ofensiva esse ano tomara que dê certo obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí